Olá, sou o Bruno Pedroso, quero convidar você para a quarta caminhada solidária, agora no dia 17 de setembro, a partir das 13 horas, no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, na oportunidade, a Bispa Cléo, ela estará dando o seu depoimento de vida, um depoimento onde ela vai contar, ela vai relatar toda a sua história de mudança, de transformação e de conquistas que ela alcançou na vida dela. Eu posso dizer que a Bispa não só ela conquistou o avanço, o progresso, todos esses 20 anos de ministério, ela não só alcançou avanço ministerial, mas eu vejo na Bispa Cléo muitos e muitos avanços. Às vezes as pessoas elas dizem assim, será que a Bispa Cléo ela é tudo isso? Olha, eu posso dizer para você, acompanhando ela no dia a dia, que ela é uma pessoa como você vê, seja no altar, seja na TV e até mesmo como você vai vê-la nesse dia 17. A Bispa é uma pessoa simples, a Bispa é uma pessoa que aquilo que ela traça para que seja feito naquele dia, ela finaliza o seu dia com aquilo concluído. Ela é uma pessoa que, por exemplo, ela me ensina todos os dias a ser uma pessoa misericordiosa, a ser uma pessoa justa, a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa sincera, a ser uma pessoa que ama a obra de Deus, as almas. E quando ela nos ensina, quando ela fala isso para cada um que está ao seu redor, para a sua família, no altar, no programa, quando ela fala sobre isso, ela fala de algo que ela entende, que ela sabe, porque ela vive. Porque ela pratica. A Bispa é uma pessoa que ela prega a palavra o tempo todo. E quando há necessidade, ela usa as palavras. E quando eu falo ela prega a palavra o tempo todo, ela, a cada dia, através da sua postura, do seu exemplo, da sua conduta, ela mostra que realmente é uma pessoa que vive aquilo que ensina, aquilo que prega. Eu tenho certeza que todas as pessoas que vão estar nesse dia 17, ouvindo a sua história de vida, vão receber algo, através do seu testemunho, que vai ser um ponto de virada, que vai realmente transformar, que vai modificar, porque cada ensinamento que ela tem dado nesses anos, mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, transformou a vida dela, transformou a nossa vida. E eu tenho visto, eu tenho acompanhado, ao longo desses anos, que todas as pessoas que cruzaram o seu caminho, todas as pessoas que até mesmo, se tiveram a oportunidade, até mesmo de assessorá-la, por exemplo, de ajudá-la, de contribuir com o seu trabalho, e que muitas não permaneceram por não terem mudado, mas elas tiveram também a oportunidade de mudar. Elas também tiveram a oportunidade de pegar esse espírito, de ser como a bispa é. Eu posso dizer que eu tenho o prazer de imitar a bispa Cléo, porque ela é, para mim, dentro do Evangelho hoje. E não é porque eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, mas, para mim, ela é dentro do Evangelho. Ela é um referencial. Ela é um exemplo. É uma pessoa que muitas pessoas dizem assim, quem eu vou parar para ouvir? Quem eu vou parar para escutar? Eu aconselharia você a parar para ouvir, bispa Cléo. Eu aconselharia você a parar para ouvir cada mensagem, cada direção que ela dá, sabe por quê? Porque a bispa, a cada dia, ela mostra com o seu comportamento, com os seus exemplos, com as suas atitudes, que ela é uma pessoa misericordiosa, generosa, amorosa. É uma pessoa que anda em amor. É uma pessoa que se preocupa desde o menor ao maior dentro do Ministério Mudança de Vídeo. E quando eu falo, eu me refiro a membros, a obreiros, a líderes, a sua família. A bispa, todos estes anos, todos estes anos que eu estou dentro do Ministério, ela sempre cuidou da família. Ela sempre ajudou, auxiliou, apoiou, sempre investiu. A bispa é uma pessoa que acredita nas pessoas, porque ela acreditou em mim. Porque antes eu não acreditava em mim. Mas ela acreditou. Ela me mostrou que eu poderia ser um alguém na vida. E eu agradeço por todo esse investimento, por ter me acolhido, por ter me ajudado. E não é só a mim. Tem ajudado você e milhões e milhões de pessoas que têm acompanhado a sua mensagem, a sua palavra. Dia 17 de setembro, eu vou estar no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, acompanhando o seu depoimento de vida. Porque eu sei que esse trabalho que ela vai realizar nesse dia, vai ser um ponto de virada na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Eu vou. Você vai? Vou. Vou e eu tenho a honra também de poder dizer que esse dia não será somente nesse dia que ela vai transformar as cinzas dela em glória. Mas eu estou do lado da bispa e eu posso dizer a você que todos os dias eu vejo a bispa fazendo isso. Todos os dias, mesmo em situações difíceis, ela tira aquilo e faz aquilo virar glória pela fé dela, pelo Espírito que é nela. Eu vejo a todo tempo, a bispa fazendo bem para as pessoas. E ela não espera das pessoas, ela espera de Deus. Ela tem nos ensinado isso. A fazer porque nós devemos fazer, e não porque nós queremos esperar alguma coisa daquilo. Sempre quando ela tem algum compromisso pessoal, e mesmo assim ela tem coisas da obra para fazer, ela abre mão daquilo dela pessoal para fazer primeiro as questões da obra. Muitas vezes havia a bispa abrindo mão de coisas sérias mesmo dela, mas ela não fez enquanto ela não finalizou a obra dela. E uma coisa muito interessante também, que aquele dia, o que ela se propõe a fazer naquele dia, ela termina. Ela, tudo, o quanto ela frutifica, e ela nos ensina a frutificar. Em tempo e fora de tempo, ela frutifica. Então eu convido a você a vir nesse dia 17, que vai ser um ponto de virada na minha vida, e eu creio que vai ser na sua vida também. Eu vou. Eu também vou. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe. Obrigado.